Fala rapazes, o que que fala é o Silvio, sendo novamente bem-vindos a mais um vídeo E aqui mais uma notícia muito interessante que já havia sido especulada há tanto tempo Cara, tem umas informações bem legais pra gente falar nesse vídeo Sobre o novo Nintendo Switch Lite, né, que foi anunciado pela própria Nintendo em um vídeo no YouTube Então antes da gente continuar, novamente lembrando, deixa o like e se inscreva aqui no canal São três vídeos todos os dias, beleza? Mas vamos se enrolar, seu rapaziada A Nintendo anunciou o Nintendo Switch Lite Os rumores já apontavam isso há muito tempo, acho que já há uns 6, 7 meses isso já tava vindo na indústria Já tava especulando que esse console poderia chegar Que era uma versão mais compacta, mais sutil, né, e mais leve e mais barata também do próprio Nintendo Switch O que era meio óbvio que isso ia acontecer, tanto a Xbox faz isso, a Playstation faz isso A Nintendo agora tá fazendo isso Isso beneficia bastante os usuários, porque é um console mais barato, é mais acessível para as pessoas, isso é óbvio Porém teve algumas coisas aqui que eu não curti muito, sabe? É muito diferente dos consoles das suas principais concorrentes, digamos assim A gente vai falar sobre tudo isso daqui No dia 20 de setembro é a data de lançamento desse Nintendo Switch Lite E ele está por volta de... o preço dele é 199 dólares Ou seja, bem mais barato do que a sua versão principal Porém, a gente sabe que nós estamos no Brasil Grande Brasil, os brasileños que só tomam no culo E aqui vocês podem esperar um preço no mínimo igual ao Nintendo Switch padrão que a gente já tem No mínimo Pode esquecer que vai ser mais barato aqui, não vai Eu achei bem interessante que eles lançaram esta linha aqui, como vocês podem ver, né Que são três cores diferentes E o console, ele nada mais é do que a versão portátil do próprio Nintendo Switch Ele não muda quase nada A não ser a coloração que fica totalmente igual em tudo Não tem os Joy-Cons assim que você não pode tirar deles No caso não existe os Joy-Cons, ele é simplesmente portátil que você pega e joga ele aqui Quais são as diferenças nesse Nintendo Switch? Galera, esse daqui é um Nintendo Switch padrão, certo? Esse aqui é o case dele que você joga normalzinho, bonitinho Ele tem a coloração inteira de uma cor só, né No caso, isso aqui, você não tem mais os Joy-Cons também Você não pode usar mais Joy-Cons Você não pode fazer isso daqui, por exemplo, certo? Ele é todo integrado em apenas um único sistema Então não tem os Joy-Cons e a coloração dele é padrão É a mesma, tipo, se aqui é azul, vai ser tudo azul Se aqui é grey, vai ser tudo grey Se é tudo yellow, vai ser tudo yellow E aí entra as três características principais desse console No qual eu não sei se eu curti muito Pra falar a verdade, eu não curti Não só por ter o Nintendo Switch padrão Mas porque realmente é uma parada meio esquisita Quando você tem um lançamento de, por exemplo, um PS4 Slim Ou um Playstation 3 Slim, PS2 Slim e tudo mais Você tem o mesmo atributo no console Sem nenhuma alteração Que ele seja mais acessível No caso, mais barato E mais compacto Em vez de ser aquele trampolim desse tamanho Ele é uma coisinha menorzinha É por isso que o preço diminuiu bastante Tanto pela tecnologia avançada Que diminui os custos E também o próprio console A carcaça do console fica menor Também dificulta Diminuir o preço de produção Então o Switch Lite Ele tem uma característica Que eu particularmente não curti mesmo Que é a situação dele ser única E exclusivamente Modo portátil Ou seja, ele não tem o dock Ele não tem essa caixa aqui Certo? O dock dele, assim Pra você colocar o seu Switch aqui E ele se conectar à TV Correto? Ou seja, ele não se conecta à TV Ele é apenas um modo portátil Isso eu não curti, velho Por que que eu não curti? Porque era pra ser uma versão do console Igual, só que mais barata Era isso que a gente esperava que fosse Porém a Nintendo tá focando muito bem Nessa questão dele ser portátil mesmo Porque como eles não tem Um outro lançamento além do 3DS E o Switch é uma mistura dos dois Que foi genial Pra ser, diga-se de passagem Agora você não ter esse sistema De poder colocar na sua TV Quando você quer jogar um bagulho melhor Eu não curti isso É uma resolução melhor Uma experiência melhor Uma experiência mais dinâmica também Tudo isso altera a sua experiência com o jogo Por um lado é positivo Por ser só portátil Onde você pode levar ele pra onde você quiser Mas o próprio Nintendo Switch padrão Já faz isso E eu não compraria um console Que eu pudesse jogar fora de casa Quando eu não preciso jogar fora de casa Vocês conseguiram entender? Outro grande problema desse Switch É ele não ter a função de Rumble É aquele que treme o seu Joy-Con Porque como ele é integrado no próprio console Vai tremer o console inteiro Então não é ficar inviável de se fazer Na experiência em geral Não muda muito Mas é uma coisa bacana Porque você sente Quando você tá dirigindo um carro Você entra e começa a bater Um monte de pedra Começa a tremer os controles Ele é muito louco isso Você sente as porradas Quando você tá jogando o Spurs Match Quando você toma o dano no Zelda Por exemplo Isso é muito legal Eu acho isso bem positivo Só que não é uma coisa que altera tanto Porém ainda assim É um ponto bem negativo Na minha opinião E pra mim O pior e o principal fator Por eu não ter curtido muito Esse Switch Lite É o fato dele não poder rodar Todos os jogos de Nintendo Switch Pera aí, Silvio Como assim? Ele não é o próprio console? Sim, galera Mas olha só Existem jogos como o 1-2 Switch Que você precisa Unicamente jogar com duas pessoas Só que você precisa jogar assim Não tem Joy-Con pra você tirar E jogar aquele game Mas tudo bem, Silvio Você tá falando de um jogo Bem meia-bouco Joguinho ralé e tudo mais Beleza, mas por enquanto É um joguinho ralé Mas e outros games Que vão lançar sem essa função? Outros games que já lançaram Que também não tem essa função? E sim, ele funciona Outro Joy-Con Você pode conectar No seu próprio Nintendo Switch Lite Outro Joy-Con assim separado Porém você vai ter um outro custo Você vai ter que comprar outros controles Pra jogar um jogo Que você não precisaria Aumentando o custo dele Mas só você comprar o padrão Que tem mais funcionabilidade Beleza, ele roda um dos principais games Que é o Mario Odyssey Zelda Breath of the Wild Mario Kart 8 Super Smash Bros Ok, mas e aí E os outros games Que forem lançando depois? E alguns outros que não poderão Ser jogados padronicamente Nesse console? As considerações finais Sobre isso é o seguinte Galera Não achei esse Nintendo Switch Lite Algo positivo Eu sei que pra quem Não tem tantas condições De que quer jogar um jogo De qualquer maneira Beleza, é legal Mas mano, sério Não tem como você ter A mesma experiência jogando aqui E jogando numa televisão De 50 polegadas Por exemplo Um zão da Breath of the Wild O Super Smash O Mario Odyssey Por exemplo São jogos incríveis Eu já joguei todos eles inclusive E é fantástico, cara Agora você tem que jogar Só na sua telinha Isso não é agradável E mais Você ainda tem que ver Se aquele jogo Que você vai comprar Tem suporte Pra no Nintendo Switch Lite O que é muito ruim Lembrando novamente Vai funcionar todos os jogos Porém alguns games Ele não tem suporte Direto pro console Ou seja Você vai ter que comprar Os Joy-Cons separados Pra poder jogar Determinados jogos Essa é a minha opinião Referente a esse Nintendo Switch Beleza, galera? Mas eu quero saber de vocês O que vocês acham A respeito desse Switch Desse Nintendo Switch Lite Será que ele vai vender bem? Será que ele é um bom projeto? Será que ele realmente É muito bom Para os consumidores? Comenta aqui embaixo Que é legal saber a opinião De todo mundo, beleza? Então deixa o seu like aqui agora Não se esqueça de se inscrever E temos vários vídeos aqui Todos os dias, beleza? Muito obrigado a todos Fica com Deus E fui!